Nós se conhecemos só pela internet Eu acho ela maravilhosa Cacau também não conhecia pessoalmente Mamãe do Gael Mamãe do Arthur Mamãe da Valentina Aí eu cheguei um pouco antes E nós ficamos conversando Um monte de coisa de maternidade E não conversamos praticamente Sobre nada além de beber Fralda, dormir, acordar Todas as dúvidas de vocês Serão as nossas dúvidas também Porque afinal de contas a gente não a conhecia Antes pessoalmente, então vai ser super legal Obrigada por me receber Aqui no podcast, pra mim é uma honra Participar num podcast que principalmente É de mulheres, né? Eu tô tentando me comunicar mais com as mulheres Desde tudo ocorrido, então pra mim é um Muito favorável isso aqui E parabéns também, vocês fazem Só podcast de mulheres, né? De mulheres Isso, só de mulheres Obrigada pela presença, viu? A honra é nossa Te receber aqui Muito obrigada mesmo Eu que agradeço Eu que agradeço Porque qual é o intuito de fazer um podcast de mulheres só? Então, na realidade É porque a gente quer pegar Dar mais conteúdo pras mulheres Porque tem muito conteúdo pros meninos Porque parece que não Mas os homens são os que mais fidelizam Na internet, né? Eles repassam podcasts ou gravações Ou vídeos legais de outros homens De outros parceiros E as meninas acabam que poucas fazem isso Só que elas pedem muito Então a gente falou Ó, vamos dar uma chance pra voz Mulheres Mulheres dando visibilidade pra outras mulheres, né? Mulheres aí que tem voz Eu ganhei umas 400 mil mulheres com a minha maternidade E muita gente Muito bacana E claro, né? Os homens também podem assistir Porque eles também são fãs Claro, são muito bem-vindos Meninos É, também são muito bem-vindos Mas a nossa intenção é chamar todos os tipos de mulheres As que são mães, as que não são mães As empresárias As que são empresárias Influencers, mães como você Então, pra que a gente possa Vamos nos unir, né? Isso, trazer todo tipo de conteúdo Agora, vamos lá Eu vou começar com a primeira pergunta E você faz a segunda, amiga Porque a gente tem muitas perguntas Meu Deus Combinado, vai lá Me fala um pouco sobre você Um pouco Você mora no Brasil há quanto tempo? Se eu falar muito rápido Você me desculpa Mas você já disse Eu entendo tudo Ela entende tudo Se ela me entende, gente Ela entende tudo Antes de começar Eu vou falar uma coisa Que até falei pra Tati antes Gente, eu esqueço as coisas Tipo, eu tô falando um assunto Mãe empolgada Do nada Sumiu pra sempre Gente, alguém me diga O que eu tava falando Que aí eu retorno Aqui também Não tem problema Tamo junto O seu é pós A maternidade A maternidade Meio que de A H Eu não tenho tireoide Que também afeta a memória Todo mundo tem problema Aqui, né, gente Todo mundo tem problema Sem foco delas Sem foco delas Ótimo Já a gente pode mudar o nome também Fica quieto Que você é a minoria aqui Fica tranquila Quando a gente esquece O que a gente tá falando A gente pergunta pra eles Boa, Maurício Pra ver se eu tô prestando atenção Na verdade a gente não esquece A gente testa pra ver Se eles estão prestando atenção É isso, é isso Faz sentido Me fala Você mora no Brasil Há quanto tempo Você De onde você é Paraguaia, né A gente já sabe Mas, enfim Conta um pouquinho E como você conheceu Tuguro Começa falando um pouco Sobre a Nara Antes da gestação Como é que você Chegou aqui nesse meio Como é que você Virou famosa Me conta Famosa, gente Você é famosa? Claro que é famosa Ai, deu fita É nossa famosa Pelo menos Quando você chegou No Brasil? Eu nasci no Paraguai Ciudadão Este Que é fronteira Com Força do Iguaçu Aí Eu tinha uma vida Muito normal Lá a gente não tem Essa loucura toda Sonhador Tipo, não te criam Pra isso Não te educam Na escola também Pra você ser sonhador E você não seguir O padrão da vida Que é estudar No colégio Faculdade Caçar É cultura De lado Paraguai Sim Eu acho que mais de A maioria Caramba Eu, por exemplo Não tinha ideia Do que era Pensar além, né Mas eu sempre quis ter Mais do que eu tinha Aí eu lembro que eu Estudava na faculdade Uma vez que terminei a escola E trabalhava de Sete Às cinco da tarde E depois ia pra faculdade De seis a dez Trabalhava onde? Desculpa Numa empresa que vendia Eletrodomésticos Pro hogar Era compra e venda Eu era promotora E vendedora Aí eu ganhava salário mínimo Com isso pagava minha faculdade Quantos anos? Com quantos anos? Dezoito Comecei com dezoito Dezoito Aí comprei meu primeiro carrinho Pagava por parcelado Bah, bah, bah E sempre quis ter assim As minhas coisas Tipo, ah, conquistar meu carro Conquistar as minhas coisas Aí depois Na pandemia Eu já tava em quarto ano Da faculdade Veterinária Inclusive Estava estudando Olha Você também? Não Corta de animais Ah, você fez um recate Sim, sim Meu marido trabalha bastante com a causa animal Ele é ativista da causa animal E a gente se conheceu através da causa animal Que eu sempre ajudei instituições também Desde adolescente Nossa, eu amo isso Então faz parte do meu mundo Era ter um carro Uma Kombi Que eu possa dar banho Nos cachorros da rua Eu queria fazer veterinária Mas eu não fiz por coração Pra não aguentar algumas coisas E hoje eu recebo denúncia Também o dia inteiro E acabo vendo também Coisas terríveis Infelizmente É, vai ver querendo ou não Faz parte, né? Pra gente ajudar Tem que ver Enfim Tá, eu tava estudando na faculdade Foi a pandemia Veio com tudo Arregaçou lá A gente não podia sair Na calçada da casa Que a polícia passava Era móvel Então a gente ficava preso em casa Isso me deu uma agonia Desesperada Eu pedia pra Deus Por favor Uma coisa Eu sou muito conectada Com Deus desde pequenininha Eu falava Deus me tira daqui Eu preciso Preciso algo Preciso algo novo Quero crescer Quero ter conhecimentos novos Aí eu criei uma marca minha Que se chama Red Fox Que eu comecei a vender assim Essências de gin tónic Pra as pessoas tomarem em casa Um kit Aí saiu o pôde Aquele que se fuma Comecei a vender também E tipo, eu não queria O pôde que se fuma O vape O vapezinho Ah, é pra fuma o quê? Ah, entendi Tá, tá, tá Aí comecei a vender Porque era como pão quente Quando era recente Lá no Paraguai Aí vendíamos Eu vendia isso Aí eu vi que queria mais Aí depois Como eu fiquei sem emprego também Eu fui morar Na capital do país Com meu pai Aí eu Meu Deus O que eu vou fazer Cinco horas da manhã Acordava no computador O que eu vou vender O que eu vou Desesperada Aí do nada Eu fui pra cidade Da minha mãe Que lá, por exemplo Eles te permitiam Você pode viajar De tal a tal dia Pra outra cidade Porque era Pandemia, né? Quarentena, não sei o quê Aí você não podia Sair de casa Então eles deixavam Um final de semana Você podia viajar Aí eu aproveitei E fui pra cidade Da minha mãe Que eu tinha todos Meus amigos lá Pra eu vender mais E aí eu conheci o Toguro Que legal Você conheceu o Toguro Lá no Paraguai? Foi Lá? Lá no Em que situação? Eu lembro que eu fui vender Meus podes Essas coisas Fazer publi realmente Num restaurante Você já tinha Instagram, não? Tinha seis mil seguidores Tá, mas já tinha o Instagram Mas isso é muito lá Na minha cidade Eu tinha seis mil seguidores Aí você foi vender E ele foi comprar Alguma coisa Eu fui fazer publi Assim na mesa Com duas amigas Dos meus produtos, né? Seis mil seguidores Aí minha amiga Vamos pra outra Vamos pra uma festa E lá tudo fechava Meia-noite Era onze e vinte Eu lembro Aí tá Se vamos daqui a dez minutos Pelo menos ficamos trinta lá Aí meu amigo Que chamou a gente Inclusive um beijo fome Que graças a ele, né? Eu conheci o Toguro E aí aconteceu as coisas Tome Beijo fome Aí eu fui no camarote E no camarote dele Estava o Toguro Com um cara Que também é da minha cidade E ele estava sozinho Aí sentado Quieto na dele Como sempre Aí vem um cara E me fala assim Ô Nara Esse aí é o Toguro Ele é youtuber Ele tem mansões Lá em São Paulo Tipo pra mim era Tipo O que vocês estão falando? Ridículo Que importa Aí ele tem mansões Ele é youtuber E ele quer levar Duas paraguaias Pra São Paulo Ah que legal Aham Sim Tipo só assim Tipo Aí ele grava pro youtube Ele quer gravar vocês Eu pensei Na minha cabeça, né? Eu pensei que era publicidade Tipo Ah Vou gravar como eu Pode Vou aproveitar E vou Sei lá Vou vender meu vídeo Vou vender Ela é empresária Desde pequena, né mãe? A mãe dela tá aqui Desde pequena De empresária E você já treinava nessa época? Eu treinava Mas assim Por hobby, né? Não era Não tinha tanto tempo Pra me dedicar a isso, né? Mas eu treinava E na pandemia Parei de treinar Aí foram te apresentar Aí fui É Eu tava com uma amiga Mas Não apresentaram a minha amiga Sou eu Aí eu chamei outra Que veio Também pra São Paulo Ah, vocês vieram As duas pra São Paulo? Sim Depois de quanto tempo? Três dias Por aí Ah, foi super rápido E como é que Fui chegando aqui em São Paulo? Aí o Toguro Eu falei com o Toguro Eu lembro Aí ele falava Ele falava nada com nada Tá vendo? Aí ele falou Que queria gravar só E eu tá Eu pensei que era tipo Uma publi, sério Só que o Toguro Chegou assim Com a câmera na minha cara Inclusive Tá até agora Esse vídeo no YouTube dele O flash Meu Deus O que eu vou falar? Como assim? Aí ele me perguntava as coisas Falou que ele ia comprar a passagem Que eu iria vir morar aqui Eu Tá bom Você não entendia já direito? Sim Eu sempre entendi Porque eu estudei desde pequenininha Então não foi amor à primeira vista? Não Eu vi como uma oportunidade Falei Opa Eu pedi pra Deus É Aí eu vim Cheguei Isso foi um sábado Terça-feira já tava em São Paulo E foi Desde aí foi uma loucura Desde aí a minha vida mudou totalmente Conheci várias pessoas Imaginem conviver num lugar Que não é a sua Seu habitat natural, né? Não é a sua linguagem As pessoas não pensam igual que você Pelo contrário Tudo oposto Me sorprendi com umas meninas Eram desenroladas Abertas Sem Sem Como se fala? Sem censura Sem medo Queria veixar veixava Tipo Eu ficava assim Meu Deus É assim fui aprendendo, né? Isso tudo me fez Então teve um choque assim De imediato assim Você teve um choque Mas eu era muito Eu não parava de sorrir Então isso me ajudou também A socializar A me levar bem com todo mundo A ser tudo mais leve Eu dormia onde me deixavam Tem um colchão no piso Eu dormia lá Foda-se Dormia lá Onde eles me colocavam Eu dormia sem reclamações Com quem me deixava no quarto Você não teve briga? Com uma das meninas? Nunca briguei Ah, eu tive uma briguinha aí uma vez, mas Que brigaram com você? Foi detrás de câmera, Reque Não, eu fui em cima Porque me provocaram É isso aí Mas saiu na mão? E foi um dia O dia inteiro eu fiquei assim Tremendo de nervos Porque eu nunca fui em cima de ninguém Mas já presenciou muita treta lá? Já O quê? E foi um dia